Então, vamos lá. O que é que vocês conseguiram identificar como vantagens? Quem é que pode me dizer? Oh, mudanças, desculpa. Quais são as mudanças que vocês viram aí? Eu pensei em sistemas distribuídos e modularização. Você pode ter diferentes interfaces para cada módulo, diferentes mudanças para cada módulo. Então, quando você fala em sistemas distribuídos, você está imaginando que eu não vou ter mais aquele cara ali, né? Central ali. Você vai ter meio que vários caras desses para várias mudanças diferentes. Sim. O que mais? Isso é verdade. Outras coisas. Alguém... Eu dei uma... Eu dei uma tirada aqui sobre o acesso eficiente. Eu disse que tem uma equipe lá que fez o acesso e que é mais eficiente. Será que isso mudou? Quem é que pensou mais em alguma coisa? Alguém pensou mais em alguma coisa que mudou? Diga. Me fala teu nome de novo aí para o prêmio. É, Vitória. Vitória. Fala aí, Vitória. Eu falei que o valor de dados que hoje em dia é muito grande para algumas coisas. Então, o acesso é o cabo demorado. Por exemplo, eu trabalhava na matéria e a gente tinha, às vezes, que recuperar algumas condições de cadastro, usuários da curso e calcular o imposto de renda da faculdade. Muitas vezes a aplicação levava, sei lá, 10 minutos para rodar, porque tinha, eu procurava dados demais, mas dados e a verdade nem era tradicional. Certo. Levava muito tempo para ele ter um modelo que a gente pensava. Tá certo. Exatamente. Então, isso é um questionamento moderno. Esse modelo tradicional, às vezes, acaba ficando lento. Por quê? Porque, às vezes, o que você precisa, por exemplo, é distribuir o processamento para ele ficar mais eficiente. Às vezes, o modelo de banco de dados que você quer, ele não deveria ser tão pesado. Então, existe uma tendência, hoje, em muitas aplicações, que é de tentar tornar essa camada do meio mais leve, mais fina. Então, ela não vai te dar tanta coisa. E aí, você devolve para a aplicação toda a carga de fazer as coisas que antes o SGBD fazia. Isso parece contraditório. Mas eu vou mostrar cenários modernos que eles estão entendendo que essa é a melhor solução. Certo. Então, o que está mudando? Hoje, tem dados por toda a parte. Então, a gente não tem mais só bancos centralizados. E, além disso, esses dados são produzidos de forma distribuída. Então, você tem produção em vários lugares. A gente vai falar um pouquinho sobre a parte semântica. Então, tem uma parte de banco de dados, que é como você pensa os dados, como é que você modela eles. E tudo isso ganha importância. E você tem o que a gente chama de data deluge. Que é, a gente começa a ter um volume tão grande, tão grande de dados, que os modelos tradicionais, a forma como a gente fazia antigamente as coisas, começa a mudar. Em alguns casos, a gente começa a rever coisas que antes pareciam gravadas na pedra. Consistência. Ah, os dados têm que ser consistentes. E aí, o cara diz, ah, tá, mas será que a gente não dá para dar uma relaxada? De vez em quando, a gente abre mão um pouco da consistência. Então, começam coisas que o pessoal de banco de dados antigo dizia assim, isso não muda nunca. A gente já descobriu a solução. Então, tá mudando tudo de novo, tá certo? E aí, a gente tem que precisar, por exemplo, processamento e armazenamento descentralizado é uma das coisas que mais está modificando a área de banco de dados hoje em dia. E, mas aí você fala assim, mas André, quando você fala de muitos dados, de quanto é que a gente está falando? Então, a gente comemorou lá atrás que a gente conseguiu sequenciar o genoma humano. Parabéns. Só que a gente está falando de 3.3 bilhões de bases. Tinina, citosina, guanina, 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 tilina, citosina, não, 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 vai isso a 3.3 bilhões. Tem uma palestra no Tédico Talk que é muito boa sobre isso. O cara mostra, ele faz um paralelo com livros, ao vivo, assim, e é muito interessante que ele mostre assim, tá, tudo bem. Mas aí você vai e pega uma cadeia daqueles 3.3 bilhões e aquilo vira uma proteína. E aquilo vai fazer o quê? Então, assim, ter sequenciado o genoma humano foi só o primeiro passo, tá certo? Mas como a gente lida com isso, como é que a gente processa e interliga isso, isso gerou uma demanda de processamento sem precedentes. Em 2015, eu devia ter atualizado essa estatística, desculpa, gente, eu até atualizei uma nesse slide, mas esse aí está desatualizado. É, o Facebook tinha 1.49 bilhões de usuários. Gente, é gente pra caramba, mas a gente não está falando só dos usuários, né? A gente está falando das coisas que eles postam, dos vídeos que eles fazem, das imagens que eles produzem, dos likes que eles dão, certo? Então, vocês já devem ter ouvido falar da famosa lei de Moore, né? Em que o poder de processamento dobra a cada dois anos, vocês já devem ter ouvido falar disso, né? Então, ele foi comparando em termos de transistores, né? Porque se conta o processador em termos de transistores, e ele foi mostrando que a cada dois anos a gente ia ter o poder dobrado. Então, isso significaria que a gente tem um exponencial no crescimento do processamento. E a gente achava que, então, as máquinas iam conseguir resolver tudo, porque elas iam ser capazes de fazer muito mais do que fazem hoje. Só que, os dados, como é que os dados crescem, tá certo? Então, os dados, eles crescem numa taxa impressionantemente maior. Aqui está um gráfico, esse gráfico também está desatualizado, mas é um gráfico interessante para ter uma ideia, das fatias e das quantidades de coisas, tá certo? Então, você vê, em frações de tempo, quantas coisas são adicionadas e quantos dados esses sistemas têm em pequenas frações de tempo. E a grande questão é, como é que a gente lida com tudo isso, né? Olha o sequenciamento do genoma. Então, esse é um artigo interessante que mostra o aumento na eficiência, tá certo? Quanto tempo a gente levava para sequenciar genomas, né? Então, as primeiras estratégias de sequenciamento de genoma, elas eram muito simples, elas usavam gel, era um negócio que demorava muito tempo, assim, entendeu? Então, você, ali está contado quantos K, né? Por dia você conseguia produzir numa máquina em relacionado a sequenciamento de genoma. Então, você vê que lá no começo, na década de 80, eram 10 K. E note que, hoje em dia, a gente tem umas técnicas muito sofisticadas, como esses Massively Parallel Sequences, que produzem num dia, e isso a gente está falando em 2010, tá? Então, esse gráfico está uns 10 anos desatualizado. Quer dizer, hoje a gente consegue muito mais, né? Então, a gente está falando o quanto uma máquina conseguiria produzir por dia. Então, olha lá em cima. A gente já está falando de um bilhão, é isso? Mil, milhão, um bilhão, um bilhão. Hoje em dia é muito mais do que isso. E aí, você diz assim, cara, essa máquina produz tudo isso, e como é que a gente processa tudo isso, tá certo? E o pior de tudo é que os custos estão caindo, tá? Então, está ficando cada vez mais barato, não é? Vocês estão vendo, para sequenciar o DNA, tá? E esse gráfico também está desatualizado. Então, hoje em dia já se fala, você pode sequenciar o genoma de uma pessoa em pouco tempo e não é tão caro, tá certo? Então, isso era impensável há um tempo atrás. Aí, o volume de dados, ele vai crescendo exponencialmente. Esse é um gráfico logarítmico. Eu acho que todo mundo sabe interpretar um gráfico logarítmico, né? Então, assim, a taxa de crescimento dos dados vai muito além da taxa de crescimento do nosso poder de processamento. Não tem máquina que cresce o poder de processamento nessa parte. E aí, você se pergunta, como é que a gente resolve esse dilema? Porque, assim, não adianta a gente ter máquinas ultrapoderosas, tá certo? Se que crescem, mas elas não crescem o suficiente para alcançar os dados. Para que eu estou produzindo tanto dado, então? Tá certo? Alguém consegue me dar uma dica de que para que lado a gente vai? Porque, assim, realmente, isso é um fato. Os dados estão indo muito mais rápido, o crescimento, do que o poder de processamento. Então, continuar fazendo do jeito que ele está fazendo, não dá mais. O que vocês acham que a gente vai ter que fazer melhor do que isso? Quais são as coisas que a gente vai ter que fazer melhor do que isso? Ah, mas você não precisa usar só uma máquina, você compartilha entre várias imaginas. É, o processamento paralelo é uma das grandes promessas, né? Então, a ideia de que você pode colocar coisas processando coisas em paralelo. Isso é bom, isso ajuda bastante, tá certo? Mas mesmo isso, tem limite, né? Porque por mais que empresas grandes tenham muito dinheiro, não é? Você não consegue, sei lá, colocar máquinas, crescer o número de máquinas exponencialmente, né? E aí? A computação quântica também, né? A gente tem, a gente acha que no futuro vai ter coisas que vão, mas a computação quântica, até onde eu conheço, que eu não sou grande conhecedor, ela vai resolver problemas que a computação tradicional não resolve, mas não necessariamente vai resolver, assim, tem problemas de processamento que exige hoje muito processamento, que a computação quântica vai resolver em tempo muito menor, né? É verdade. Mas são problemas específicos, não são todos os nossos problemas de grande volume de processamento, certo? Sei lá, por exemplo, um exemplo clássico que todo mundo cita, que já deve estar batido, é o da criptografia, né? Então, você consegue, com a computação tradicional, se leva muito processamento para criptografar uma mensagem, né? Quer dizer, para descobrir a chave de criptografia, né? E não a computação quântica, você conseguiria fazer isso em um tempo reduzido. E isso que eu estou falando poderia ser aplicado em outras aplicações que não saem quebrando a senha das pessoas. Mas são questões específicas, né? O que mais? Então, a gente, o nosso desafio é isso que a gente vai ver na disciplina, a gente está investigando novas formas de fazer as coisas, né? A gente tem que mudar a nossa estratégia, a gente tem que usar a nossa inteligência para criar algoritmos que lidam com os dados de forma diferente, não tem outro jeito, tá? É por isso que a palavra Big Data e a questão do grande volume de dados é a sensação do momento. Então, essa área, que é a área de volume de dados, que antes era uma área, talvez, por muitos, não tão valorizada, ela passou a ser uma das áreas mais valorizadas, né? E aí eu vou mostrar para vocês que a visão, ela se amplia, ela sai só de banco de dados e passa a se falar de ciência dos dados, engenharia dos dados. Por quê? Porque a própria palavra banco de dados remete àquele cara central lá que fica processando os dados. E hoje em dia, a gente faz muito mais do que isso, tá certo? Você tem que se tornar especialista em como lidar com esses dados, tá certo? E esse Data Deloge, esse grande volume de dados, ele está afetando cada vez mais as organizações. Isso está virando diferencial competitivo, tá certo? Pensa nessas startups que estão nascendo hoje, né? Entrega de comida por aplicativo, por exemplo. Será que eles vão ter esse Data Deloge? Vocês acham que sim? Quem aí pode me dizer? Quem aí? Sim ou não? Em quê? O que gera tanto volume no raio de uns pedidos e umas entregas de pizza? Histórico de pedidos, para você cuidar do usuário, restaurantes comprensidos, ou uma coisa que você gosta? O histórico, sim, mas isso é... Assim, hoje, quando a gente fala de grande volume de dados, assim, se você me falar, ah, um milhão de itens, isso não é nada. Isso eu faço na memória RAM da minha máquina aqui. Por exemplo, o cara tem uma pizzaria de franquins. Aí eu chego no iPhone e ele fala, tá, vocês fazem uma consultoria para mim para dizer, eu reclamo a pizzaria de franquins. Isso pode ser, eu não sei se eles fazem isso. Não, não sei se... Mas eu estou falando, o que eles fazem hoje, hoje, o que eles vão fazer hoje, por que eles precisam processar grande volume de dados? Alguém consegue imaginar? É, isso é um desafio, mas é mais um desafio de processamento do que de banco de dados. Quer dizer, eu tenho que ter máquina para ficar atendendo essa galera em tempo útil, assim. Mas isso não gera tanto dado, gera lá um pedidinho, um negócio que vai... Pedido, quer dizer, por mais que você me diga assim, ah, o iFood tem, sei lá, um milhão de clientes. Guardar um milhão de pedidos, eu guardo nesse notebook. Eu estou falando sério, mas isso não é... Isso não é grande problema. Claro, o meu notebook não ia conseguir atender um milhão de pedidos. Ele não ia conseguir em termos de processamento. Mas se tem uma máquina que atende, guardar isso, eu guardo no meu HD aqui. O que que gera tanto dado, assim? Bom, uma das coisas que gera muito dado é quando você começa a interrelacionar as coisas. Porque o cruzamento começa a gerar, às vezes, relações exponenciais. Eu vou mostrar para vocês que isso pode virar um grafo, tá certo? Por exemplo, eu quero interrelacionar, eu quero criar perfis entre pessoas, interrelacionar a gosto. Porque esses aplicativos, eles estão cada vez mais... Por exemplo, você abriu o iFood, certo? A primeira coisa é, o que ele vai mostrar na tela inicial? Vai recomendar? Recomendar baseado em quê? Certo? Então aí, você vai começar a produzir modelos computacionais que vão armazenar dados, que vão relacionar você aos outros usuários, ao gosto dos outros usuários, aos pedidos que eles fizeram. Mas eu tenho que fazer isso também para o lado do cara que entrega. Eu tenho que escolher o cara que entrega, né? Na hora que você fez o pedido, como é que eu escolho o cara que vai entregar? Eu vou usar um conjunto de dados. Por exemplo, quem é que vai entregar no menor tempo? Mas como é que eu calculo o cara que vai entregar no menor tempo? As rotas. Mas onde é que estão as rotas? Então, note, eu tenho que ter um banco com as rotas. Dado o lugar que o cara está, eu tenho que saber quem daqueles caras vai fazer o menor caminho. Mas eu tenho que pegar o histórico de cada um. Por quê? Se for empatado, por exemplo, e eu posso usar outros critérios. Qual é o cara que tem atendido melhor? Tá certo? E eu vou chamar esse cara. Qual é o cara que mais vezes... Então, quando você começa a cruzar em relação aos dados, isso vira um volume gigante. E hoje em dia, praticamente todo mundo que nasce como startup vai ter um problema igual a esse. Certo? Aí, isso vai remeter para a gente a um problema que a gente vai chamar de engenharia de dados e ciência dos dados. Que são problemas que a gente vai tratar nessa disciplina. Tá certo? A disciplina em si, ela é principalmente voltada ao que a gente chama de engenharia. E eu vou usar a palavra engenharia quando eu uso coisas que já estão consolidadas e que a gente vai aprender como é que usa essas coisas. E a parte de ciência é toda a parte em que você usa a forma científica de encontrar, de investigar. Vocês vão usar um pouco isso no trabalho de vocês para fazer análise de dados. Mas o termo mais usado realmente tem sido ciência dos dados, incorporando ou englobando todas essas coisas. Então, aí existe um questionamento que se faz hoje em dia de como a gente aprende computação. Então, na verdade, na minha opinião, e eu tenho repetido isso bastante, a gente aí ensina a computação reproduzindo a história da computação. Por que eu digo que reproduzindo a história da computação? Porque quando os primeiros computadores surgiram, a gente tinha quase nada de dados. Era uma bobagemzinha, porque a gente tinha pouca memória, a gente não conseguia armazenar muita coisa. Então, o foco de todo mundo era programar. Programação, tem que saber fazer o programa. E os dados eram um negócio que você aprendia depois ali, como é que você ia abrir um arquivo, como é que você ia fazer um negócio. E isso aconteceu por muitos e muitos anos e consolidou toda a primeira perspectiva de como você lida com computação. Hoje, a gente repete esse ciclo. Você começa na faculdade e as primeiras disciplinas vão ensinar você a como programar. Aí você vai aprender produção, você vai aprender a estrutura de dados, e quando chega no... Vocês são o quê? Sexto semestre, né? Sexto. Quando chega no sexto semestre, alguém vem falar para você sobre dados. Só que, na verdade, hoje em dia, isso vai ter que começar a ser revisto. Porque, na verdade, isso aqui está se tornando tão importante que você precisa aprender a lidar com isso desde o começo. Eu gosto muito de um artigo que foi criado por Dijkstra. Todo mundo sabe quem é Dijkstra? Foi escrito por Dijkstra. E se quem não souber quem é Dijkstra, está no curso errado, está aí. Então, o Dijkstra, ele escreveu um artigo que depois eu tenho a referência dele, e ele faz o seguinte questionamento. Como... O que eu preciso... Eu já mostrei uma imagem que eu não devia. Foi spoiler. Mas tudo bem. A pergunta era, se você imaginar uma mesa cirúrgica, o que é que você imagina? Não é? Bom, como eu já mostrei a figura, eu não vou me perguntar mais para vocês. Mas hoje em dia, uma mesa cirúrgica, você pode imaginar coisas do tipo... Tem casos que você consegue fazer uma radiografia na hora. Você tem até um aparelho de tração ali, na mesa. Ou você tem como esse cara está usando um sistema que amplia a imagem, e você consegue fazer a cirurgia, e você tem... Pô, aumenta o modelo. Tá certo? A questão é, como é que se fazia cirurgia logo que os primeiros cirurgiões surgiram? O que você acha que o cara tinha na mão? Uma faca é o que muita gente usa, concorda? Assim, faca, a gente já remédia. Porque o cara tinha que começar para fazer uma cirurgia de cortar, né? Uma faca, coragem, né? E nem forma de... esterilização tinha, porque ele nem sabia o que isso era necessário. Isso foi descoberto depois. Então, se quando surgiram, surgiu as primeiras cirurgiões, aí ele dissesse assim, puxa, a gente precisa dar um nome para essa nossa área aqui, né? Eles poderiam chamar isso de ciência da faca. Bom, se eles usavam a faca, né? Para fazer a cirurgia, então... Ah, vamos criar uma área aqui para a gente, esses três? Vamos. Vamos chamar de ciência da faca. Tá certo? E aí o Dijkstra usa isso para fazer um paralelo. Quando ele escreveu um artigo dizendo Computer Science like knife science. Que é a ciência, em inglês, computer science, ele traduz como ciência da computação, mas se você fosse traduzir ao pé da letra, é a ciência do computador. Certo? Em português é melhor. Ciência da computação é melhor. Porque computação, o ato de computar é mais genérico do que o computador. Certo? Então, o que o Dijkstra questiona é a gente tem um foco muito grande na ideia de que tem computador e que a gente tem que aprender a ver como o computador funciona. E dar isso ao nome da ciência é como chamar de ciência da faca. Por quê? Porque, na verdade, se vocês pensarem bem, e a gente vai ver isso nessa disciplina, há um universo muito maior aí fora do que só pensar em como você faz um programa eficiente. Então, na verdade, lidar com informação, lidar com dados, é muito mais do que simplesmente processar alguma coisa ou saber fazer um programa eficiente. E aí surge uma área que a gente chama de data science, que é uma área que acaba convergindo várias coisas além do processamento de dados, além dos programas. Está certo? Então, deixa eu fazer o seguinte, eu tenho quebrado esses vídeos em menores. Então, deixa eu fazer o seguinte, a...